Se inscreve aí no canal Fonte do Funk, eu mesmo Murilo Azevedo recomendo Clica aqui em gostei se você gostar da música, vamos juntos, daquele jeito Murilo Azevedo, terror de São Paulo, só lançamento Liberdade, liberdade, liberdade Liberdade, liberdade, liberdade Foi o diabo que inventou as grades, pois nunca conheceu a dor de uma saudade O coração chora, chora, a família também tá sofrendo lá fora Foi o diabo que inventou as grades, pois nunca conheceu a dor de uma saudade O coração chora, chora, a família também tá sofrendo lá fora O bagulho é louco sim, eu vou dizer qual é No sofrimento tem vários irmãozinhos de fé Só quem viveu o frio atrás de uma grade Conhece o valor da preciosa liberdade E a vida é louca, são vários desacertos Mas não tem tempo de ter arrependimento Caiu pra cima do sistema e não teve dó Duas pistolas na cintura meteu o V.O. Troca de tiro, ele ficou na mira Se entregou pra rever a família Necessidade põe o ser humano a perder Foi pro arrebento pra família ter o que comer Mas Deus está olhando, só ele pode julgar Com muita fé, vai chegar seu alvará Foi o diabo que inventou as grades, pois nunca conheceu a dor de uma saudade O coração chora, chora, a família também tá sofrendo lá fora Foi o diabo que inventou as grades, pois nunca conheceu a dor de uma saudade O coração chora, chora, a família também tá sofrendo lá fora Foi liberdade, liberdade, liberdade Liberdade, liberdade, liberdade Oh, oh, oh